Consoantes. Às vezes as pessoas acham que é só o R que é difícil, que é só o U, que são só esses sons realmente bem diferentes. Mas tem uma diferença sutil em algumas consoantes, que são consoantes percussivas, que em francês elas são muito mais percussivas. Agora se você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou te dar exemplos, você vai praticar comigo, você vai ver como as coisas vão ficar mais simples. Então de modo geral as consoantes em francês são mais percussivas do que em português. Você usa apenas a pontinha da língua para produzir o som. E aqui eu coloquei três exemplos de consoantes que acontece isso. O L, o T e o D. O que acontece com L, T e D? Em português eu vou ler aqui as coisas que estão escritas como se eu falasse com o sotaque brasileiro do português. E eu vou ler também com o sotaque mais afrancesado, que é com isso aí que eu estou falando para vocês, usando a pontinha da língua, fazendo o som ficar mais percussivo. Então, aqui primeiro o nome. O nome Letícia, que em francês se escreve como está escrito aqui, ó. La Laetitia, né? Se escreve assim, mas a gente fala Laetitia mesmo. Então, ó, nome Letícia. Em português, pronuncia aí esse nome comigo. Fala em português mesmo. Letícia, Letícia. E agora imagina que na sua língua a gente passou uma tinta. Pega uma tinta e passou na língua assim. E aí essa tinta vai imprimir no céu da sua boca um desenho. Esse desenho, ele tem a ver com o tanto que a sua língua está encostando no céu da boca. Se você prestar atenção, na hora que você fala Letícia em português, Letícia, a gente imprime com um pouco mais de força, né? A gente encosta mais da língua. Então, vamos imaginar que isso aqui é a minha boca por dentro, né? Aqui é o céu da minha boca, aqui estão os dentes. E aí isso aqui é a minha língua. O que eu faço com a minha língua? Em português, eu faço assim, ó, Letícia, Letícia. E o que eu preciso fazer em francês? Encostar só a pontinha da língua. Então, eu vou fazer a língua levantar mais de assim, ó. Letícia, Letícia, Letícia. A mesma coisa acontece sempre que aparecer um L em francês. Você vai falar Letícia, aqui são duas vezes o mesmo nome, né? Letícia, L'homme, L'homme, L'homme. Então, eu dou essa curvadinha. L'homme, L'homme, L'homme. Então, a gente sempre encosta só a pontinha da língua. E é de forma bem rápida. Então, vamos lá. Sotaque brasileiro. Letícia, Letícia. L'homme, né? Eu seria assim, L'homme, L'homme. Então, a gente encosta com mais garra, né? Em português. Agora, a gente vai encarnar o francês que tem dentro de vocês e usar só a pontinha da língua. Seja bem sutil, bem chique. E você vai falar Letícia, Letícia. L'homme, L'homme. Lumière, Lumière. L'homme, L'homme. Perceberam a diferença? E eu vou agora para a próxima letra, que é a letra T. Acontece a mesma coisa. De novo, você pode fazer aquele exercício. Passei tinta na minha língua. Depois, eu falo T, T. Você vai ver que em português a gente encosta com mais força. A língua lá no céu da boca. E em francês, é a pontinha da língua. Então, eu vou fazer T, T, FET. T, T, FET. Não é? T, T, FET. Principalmente esse último aqui, T no final da palavra. Em português, a gente faz um T, 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 né? FET, FET. Não pode fazer isso em francês. É só a pontinha da língua, delicado e chicoso. FET, FET. Beleza? D, mesma coisa acontece. Não é a língua com força lá no céu da boca. É a pontinha da língua. Então, é D, D, N, D, M, G. D, N, D, M, G. D, N, D, M, G. Beleza? Não é D, N, D, N, D, M, G. É mais sutil. É mais sutil. Francês, é tudo sutilzinho. Tudo elegante. Sons nasais. Esse aqui, causa uma grande confusão nas pessoas. E eu vou começar lendo esta frase que eu escrevi aqui. Eu coloquei aqui todos os sons nasais que existem. Então, você vai perceber se você está percebendo. Se você consegue captar a diferença entre esses sons. Ou se para você fica tudo meio nebuloso. Tudo meio a mesma coisa. Os sons nasais em francês não existem tantos em português quanto existem em francês. A nossa frase é... Eu coloquei aqui diversas palavras com os mesmos sons. Com sons diferentes dentro dos sons nasais. Mas repetindo cada um dos tipos de sons. Por exemplo... Tem o mesmo som de função. Tem o mesmo som de função. Tem o mesmo som no... Depois a gente tem o... Do final da palavra... Depois a gente tem... Enfim, tudo isso parece meio maluco, né? Mas é isso aí. Então, gente... Eu separei esses sons em três grandes categorias. E eu vou explicar para vocês que pode existir uma quarta categoria. Mas você precisa focar em conseguir fazer a diferença entre três delas. Primeiro, que é o mais importante para mim. Que você consiga pegar, captar. Para você conseguir fazer bastante diferenças. A gente vai usar E em base. Que é o som de pata quente. Que pode ser escrito... E-M-A-N-A-M. Então, sempre pode ser escrito com E ou A. E com N ou M. Por que eu chamo ele de batata quente? Agora, o copo d'água vai ser útil. Está com o copo d'água em mãos? Pega aí o seu copo d'água e vamos treinar francês. Você precisa fazer o exercício da batata quente e o exercício do copo d'água. Vamos começar pela batata quente. Imagina que você está num coquetel. Super chique, porque você está treinando em francês. Você foi convidado pelo cônsul da França. Ou pelo embaixador francês. Com todas as pessoas, artistas, franceses. Até quem já morreu está lá. A Edith Piaf está lá. Está todo mundo lá. E aí você precisa conseguir ser bem chique e elegante. Porque você está num ambiente que você quer ser chique e elegante. Pega o seu copinho d'água. E aí o que você faz? Você passa uma bandeja com aquelas batatinhas. Aquela batatinha pequenininha, assim, inglesa. Aí você, hum, batatinha, né? Pega o palitinho de dente, coloca na boca. Só que na hora que você colocou na boca, aquele negócio está pelando. Caramba! E bem, nessa hora, vira uma pessoa incrível para você. Um francês, uma francesa, aquele que você precisa empanar. Você não vai poder cuspir a batata fora. E não dá para engolir essa batata que você vai se queimar inteiro. O que é que você faz? Você vai fingir que você vai bocejar, né? Você finge que você vai bocejar? Porque você vai abrir um espaço dentro da sua boca. Quando você abre esse espaço dentro da sua boca, separando a língua do céu da boca, você está abrindo exatamente o espaço que você precisa fazer para fazer esse som em francês. É o som en. En. A minha língua fica bem baixa. e eu abro o espaço quase como se eu fosse bocejar. Faz esse exercício também do bocejo. Eu vou bocejar, você vai ficar com vontade de bocejar também. Quando a gente boceja, a gente também abre esse espaço. Você não precisa abrir a boca assim, tá? É aquele começo do bocejo, que a sua língua baixa e seu céu da boca sobe. Agora, bora pegar aqui o copo. O que você vai fazer? Você vai pegar o copo d'água, você vai colocar um gole pequeno de água na boca. E você não vai engolir. E aí você vai imaginar que aquele líquido está muito quente. Mesma coisa, você não quer queimar o céu da boca. Se você não quer queimar o céu da boca, o que você faz? Distancia a língua do céu da boca. E você vai perceber esse espaço com a água que tem dentro da sua boca. Você vai perceber que a água não está encostando no céu. No céu da boca. Então, se não estiver encostando, é que está certinho a embocadura. O que eu chamo de embocadura, o formato da minha boca por dentro. Bora lá? Vou fazer. Você vai fazer junto comigo. Não me deixa sozinha nessa, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, você vai ter que relaxar aqui, né? Um pouco a mandíbula. E fazendo esse relaxamento, você consegue abrir esse espaço que você precisa dentro da boca. O segundo som nasal é o som U-N e I-N. Então, U-N, I-N. E suas variações poderiam ser A-I-N. Poderiam ser I-E-N. Poderiam ser I-N. Com M, poderia ser com M, enfim. O M, enfim. Todas essas coisas. A gente tem que abrir um sorriso amarelo. É o que eu chamo de sorriso amarelo. Então, esse é o som sorriso amarelo. Então, o N e I-N, você vai abrir um sorriso. Só que você não pode, de jeito nenhum, pronunciar a vogal. Você não pode falar U e você não pode falar o I. Você tem que falar A-N, A-N, A-N. Abra um sorrisão. E vamos embora falar A-N. Por que eu chamo de sorriso amarelo? Porque mesmo que você não esteja feliz, você vai fazer o sorrisão. A-N, A-N. Eu pus várias palavras aqui no nosso documento. Fã, pã, mã, nã, nã. É um anão, tá? Fã, mesma pronúncia. Grafias diferentes, sentidos diferentes. F-A-I-M significa fome, o primeiro. E aí, a mesma pronúncia, mas escrito F-I-N, significa fim, ó, o final. Fã, an, eu faço diferente, gente. Mas é isso, você pode pensar que é a mesma coisa. An, chã, cachorro, chã. Aqui eu tenho que falar esse I, mas depois, por causa do I, vai virar esse sorrisão amarelo. Chã, tã, tã. Último som nasal que a gente vai ver é O-N ou O-M, tá? O-N ou A-M, o O é o que vai mandar no som aqui. Só que eu não vou pronunciá-lo diferente. E esse aqui é o mais parecido com o português. É o que eu chamo de som do mantra. É o U-M. Eu faço boca de O, então eu faço a boca igual o O, O, O. E eu faço só o som anasalado, U-M. Então aqui eu tenho alguns exemplos pra dar pra vocês. As palavras FON, LUM, NUM, JOMBON, COCHUM. Cuidado que essa daqui, ó. JOMBON é batata quente. E depois o mantra. Um exercício importantíssimo pra você fazer é você conseguir pintar as palavras que tem sons diferentes. Os sons diferentes de cores específicas. Então vamos pegar aqui, ó. Cuidado. Quais são os erros comuns com esses sons estranhos aqui do francês? A diferença entre ENFÃM, ENFÃM. Aqui você tem que abrir o som do sorriso amarelo aqui. Se você não abrir o sorriso amarelo, vai sair idêntico a palavra criança. Aqui eu estou falando ENFIM e aqui criança. Não é ENFÃM, né? Às vezes o pessoal pega essa palavra e usa no português e fala ENFÃM. Só que isso parece que você tá falando criança. Não parece que você tá falando ENFÃM. Tá? Então toma cuidado aí com isso aí. Este som é diferente deste primeiro som. Batata quente, eu vou pôr uma cor laranja assim, tá? Deixa eu trocar essa daqui. Vou pôr um verde. Então vai ficar mais diferentinho. Aqui eu coloquei outra coisa pra você tomar cuidado. LON. LON. Que é exatamente isso que eu tava falando. Batata quente aqui. E LON. Mantra. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, venez!